Aí, depois de um tempão, já tava até pensando a desculpa que eu ia dar pra Adria aqui Encontrei o Bruno, deve ter agora uns 3, 4 quilômetros de prova A largada tá lá longe, a chegada tá muito mais longe, mas vamos ver E aí Sidney, você acha que ele chega? Chega Eu acho que não, vamos ver